Hidrelétricas em rios amazônicos produziram 26% da energia do Brasil em 2020. Apesar disso, cerca de um milhão de pessoas na região não têm acesso à eletricidade. Muitas comunidades indígenas e ribeirinhas vivem de forma isolada e dependem de geradores a diesel. Em 1978, eu passei a morar aqui, nesse lugar chamado Terra Firme. Na verdade, aqui é um lugar mesmo que, digamos assim, um lugar de paz, um lugar bom de se morar, um lugar onde a gente pode, onde eu criei os meus nove filhos, eu criei todos eles aqui. Quando eu vim morar aqui, eu tinha 12 anos, né? Então, a minha adolescência era típica. Chegou a noite, aí os pais da gente falavam, hora de dormir. Sete horas da noite já estava todo mundo dormindo. A gente usava a lamparina, era uma luz que a gente mariava somente um lugarzinho ali onde a gente ia pisar os pés. E nessa lamparina, a gente ficou muitos anos morando, convivendo. Isso, a gente pegava o alimento, a gente passava o sal e guardava. Às vezes também a gente colocava no sol para secar, para ficar bem sequinho, para a gente poder consumir. Nos últimos anos, os moradores de Terra Firme e de outras partes da Amazônia recorreram a painéis solares e baterias. Parte dessa mudança foi impulsionada por subsídios de programas públicos. Nossa, mudou muita coisa. A gente tem luz 24 horas, que antes a gente não tinha, né? Aí agora a gente pode usar o freezer da gente, a gente pode usar a TV, até a internet também, né? A gente pode usar, a gente pode usar o liquidificador, um ventilador, que isso não tinha antes, né? Mas, para realmente causar impacto, os especialistas dizem que a energia limpa deve fazer parte de um plano mais amplo. O primeiro movimento para se identificar quais são as fontes mais adequadas é olhar a realidade do lugar, a partir de um planejamento que não é só um planejamento energético ou planejamento de energia elétrica para a Amazônia, para a Amazônia, de fato, mas seria um olhar de planejamento de políticas públicas para a Amazônia, a necessidade, inclusive, de olhar quais são as cadeias produtivas, vou usar a palavra naturais, né? Embora esse termo natural seja um tanto estranho, né? Mas quais são aquelas cadeias produtivas mais orgânicas do lugar, né? E que não são essas do agronegócio, não são essas da pecuária ou da mineração, como a gente tem visto, ou dessa indústria da terra, né? Que está relacionada um pouco a tudo isso, né? Que está na base de tudo isso. Coisa, me beneficiu muitas coisas. Por exemplo, agora, um ano atrás, eu estava na cidade trabalhando, que não tinha energia. A energia chegou aqui e a gente voltou. Voltei para trabalhar aqui e agora pensando em montar um negócio melhor. Porque sem energia, não dá para trabalhar, a gente que trabalha nessa área.